Conforme foi mencionado em áudio anterior, nós temos duas situações bastante interessantes de abordar, que é da junção de dois círculos, houve um entrosamento tal que um terceiro ciclo se aproximou. Em outras palavras, uma célula se multiplica, se transforma em duas, dessas duas se transforma em três, e assim vai aumentando para quatro, para cinco, para seis. E essa capacidade de subdivisões está correlacionada a um termo usado por aqui, que é viralizada, de uma forma construtiva. Então nós temos uma situação que já foi apresentada, mas darei continuidade, que foi o resultado obtido próspero, e em seguida a esse resultado obtido desses corpos, houve uma manifestação do eu inferior. Esse eu inferior houve uma revolta. É óbvio que essa revolta, ela por aqui se diz revolta, mas ela está, metaforicamente falando, demonstrando um estado de extravasão, e ao mesmo tempo de purificação de algumas questões ligadas a passado. Então, a partir do momento que existe a consciência da primeira célula, de entender o que está acontecendo, a aceitação e a não negação dessa subdivisão da célula como uma forma primária, e sim como uma forma evoluída da anteriormente apresentada, então, é notório que algumas questões ainda têm que ser evoluídas. Como as antenas receptoras e emissoras estão em constante trabalho e observação, foi apresentado posteriormente por essa segunda célula, uma recuperação imediata de um controle desta unificação do passado com o futuro, estando 100% no presente de uma forma sábia, equilibrada, eu observei, eu evidenciei e ao mesmo tempo eu pontuei. E o resultado tem sido muito satisfatório, porque há registros documentados nesse presente de uma evolução espontânea e ao mesmo tempo de uma liberação karmática de forma espontânea. não se há pressão, pelo contrário, se há uma condução, é óbvio que essa condução é feita por um setor bem mais elevado, que trabalha com partículas e subpartículas, partículas atômicas, do qual tem uma frequência diferenciada daquela que é esperada, então todas as frequências são alteradas, essas alterações poderíamos chamar de downloads, atualização do sistema, para se adaptar e permitir estar nesse presente presente. Aproveitando o termo Brahmanauta, é um navegador, esse navegador, ele tem a capacidade de periferiar toda a camada externa da membrana e dessa camada, dessa membrana, é feito um trabalho com sondas, essas sondas vão liberando os canais, vão colocando alguns implantes e ao mesmo tempo retirando outros que já estão em desuso. Essas sondas também têm a capacidade de enviar para o macrocosmos outras formas de satélites, satélites esses mais distantes, do qual são capazes de receber e transmitir informações tanto para cá, quanto para um setor superior. Então, essa periferia, muitas vezes não observada, ela é marginalizada por quê? Porque o próprio corpo, a própria célula, não tem consciência das outras dimensões dessa própria periferia. Então, ela entra num processo de sombra, porque o Sol, a consciência limitada, que está relacionada a pensamentos e sentimentos do presente, ela está só naquela região. Então, o Sol não vira, então ele não ilumina o outro lado. Então, com essa parte da membrana, que o próprio protocolo Brahmanauta é um navegador, ele permite com que essas sondas vão se colocando na parte não clara, no lado escuro dessa membrana, onde o Sol não recebe, e permite a mudança de polaridade para que o eixo mude e receba Sol. Então, quando mudou o eixo, provocou um movimento. Esse movimento começa a ter um movimento de rotação e, posteriormente, de translação. E é no momento de translação que se encontra outros corpos capazes de retransmitir adiante. Então, esse processo Brahmanauta, ele é muito eficaz, porque ele vai anos-luz de distância daqui de onde estamos. Ele vai além da nossa própria consciência. Então, temos visto que a própria NASA já está investigando esses outros lados, até onde que está chegando todas essas informações. Então, elas vão, retornam e nos trazem mais sabedoria, mais consciência e mais luz para todos os planos daqui da Terra. Considerando que o primeiro plano é esse plano visível que nós estamos vendo, e nesse próprio plano visível que nós estamos vendo nesse presente, existem outros planos presentes também não visíveis, que são datados de outras épocas. Mas eles continuam acontecendo, eles continuam em plena propulsão. E como eles estão próximos de nós, então, muitas membranas acabam, em função dos seus canais de recepção e transmissão, acabam agindo conforme esses planos do passado, de um processo evolutivo. Então, não tem nada de errado. O que importa com todo esse contexto que estamos apresentando é que só existe uma energia, essa energia é a força que move o universo, que move as galáxias, que move os planetas, as estrelas, o sol, os cometas e por aí vai, inclusive move os nossos pensamentos. A partir do momento que nós dualizamos e questionamos, através de paradigmas, paradoxos, de traumas e sofrimento, e questionamos entre bem e mal, acontece essa balbúrdia aqui na face da Terra, essa entropia, onde muitos estão ainda desesperados. Por quê? Porque não conseguem viver de uma forma mais consciente. Isso também não está errado, por quê? São seres que estão em evolução, estão ainda num processo de inter-nauta, inter-entre-nauta, estão internos, estão entre uma fase e outra. Então, não há o que pressionar, não há o que forçar, e sim permitir que o desenvolvimento se faça nesse presente, agora, e retransmitindo todas as informações de forma harmônica, buscando sempre a sabedoria, a paz, a gratidão e o respeito a essa energia que nos é data. Por hoje é só. Gratidão por essa oportunidade, e a todos que estão ouvindo, ficam as minhas frequências, da qual recebo e transmito. Gratidão. A ciência da Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí